Música Thais Sagama, titulada a pasta da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude da Prefeitura. Secretária, um assunto que está sendo muito discutido e debatido é a violência contra as mulheres. A senhora, enquanto titulada a pasta, qual é a sua visão? É uma pauta muito importante que tem sido discutida muito nos últimos tempos, porque os números têm aparecido, devido às campanhas que a gente vem fazendo do Disque Denúncia. Então, esses números, não é que eles aumentaram, é que eles estão aparecendo. Então, o que a gente tem feito? A gente tem feito ações educativas para que esses números venham a diminuir e até a assumir. Que a gente está fazendo um trabalho de políticas públicas justamente para que a violência não venha a ocorrer. E, uma vez que ela ocorra, a gente, com os nossos serviços da Secretaria da Prefeitura, a gente vem atender essas mulheres vítimas de violência. Aonde? Nos dois espaços que a gente tem. Um é o Centro de Referência Loreta Valadares, que a gente costuma comparar com a clínica, que tem o serviço de psicólogo, de assistente social, de pedagogo, que atende também as crianças que vão junto com as mães. E a Casa de Acolhimento Irmã Dulce, que é quando a mulher precisa quebrar o vínculo com o agressor e não tem para onde ir. Aí ela fica acolhida até 15 dias, junto com seus filhos, até 12 anos de idade, nessa Casa de Acolhimento. Então, assim, a gente procura fazer ações para que não aconteça. Uma vez acontecendo, a gente também tem como servir a essa mulher. Secretária, agora, na condição de mulher, não de secretária, mas de mulher, Como é que a senhora encara essa violência contra as mulheres, que é um assunto que está muito em discussão, em debate? Eu sou contra qualquer tipo de violência, inclusive contra infância e juventude, que é um dos viés da pasta. Mas contra a mulher, inclusive partindo de um homem, é de uma extrema covardia pela força física diferenciada do homem para a mulher. E outras coisas que envolvem, como a violência emocional, de submissão, de misoginia. Muitas coisas que hoje a gente possa vir a discutir, porque não é só violência física. Hoje em dia, a lei, ela envolve vários tipos de violência. E, em relação à rede de proteção, a gente trabalha numa conjuntura muito forte nessa rede de proteção. Aqui em Salvador, principalmente, a gente tem uma relação muito forte com o Ministério Público, que nos ajuda, com o Tribunal de Justiça, com a Ronda Maria da Penha, que é um orgulho para nós da Bahia, a Ronda com a Major Denise à frente, e com a Prefeitura. Então, assim, a gente tem uma rede de proteção que é muito forte, e a Defensoria Pública, desculpe, esqueci de citar. E a Defensoria Pública que nos ajuda, por quê? Porque a orientação que a gente presta jurídica no Centro de Referência Loureta Valadares é só uma orientação. Quem faz a advocacia para essas mulheres é a Defensoria Pública. No Carnaval, a gente acolheu uma mulher com dois filhos. Ela era HIV positivo e os filhos também. Só que, na hora da agressão, ela saiu de casa sem nada. E o coquetel de remédio dela e dos filhos ficou na casa. Só que a chave da casa estava na mão do agressor, que estava preso na DEAN. Então, o que a gente fez? A gente chamou a Ronda Maria da Penha, que foi até o agressor na DEAN, pegou a chave da casa e, junto com a assistente social nossa, na casa de acolhimento, foi com assistida pegar esse coquetel. Terminou essa rede de proteção funcionando como um todo e, dando tudo certo no final, ela pegou o remédio dela e dos filhos e continuou assistida até o dia do desligamento da casa. Secretária, a senhora acabou de citar a Operação Ronda Maria da Penha. Como é a participação efetiva da Prefeitura nesta operação? A gente tem, junto com a Ronda Maria da Penha, a Ronda Maria da Penha faz toda a proteção da mulher que já está com as medidas protetivas firmadas. Então, ela tem essa gerência diante dessas medidas e, com a gente, ela encaminha, quando é em caso de flagrante, direto para a nossa casa. Senão, ela encaminha para o Centro de Referência Loreta Valadares, para essa mulher ser atendida. Secretária, a gente sabe que esporte e ações de incentivo à cultura são fundamentais no quesito inclusão social. Na nova estrutura do prefeito, quando foi criada a secretaria, a SPMJ, Secretaria de Política para as Mulheres, Infância e Juventude, veio na estrutura o CMDCA, o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. E, nesse Conselho, a gente tem o Fundo da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal. Então, a partir do Conselho que delibera e aprova os projetos que vêm das comunidades, das associações, para beneficiar esses moradores, a gente, uma vez deliberado pelo Conselho, o fundo repassa esse orçamento para os contemplados. Então, a gente procura fazer com que toda a cidade de Salvador seja contemplada com vários projetos, que não fiquem projetos acumulados em uma só região, e projetos que envolvam arte, que envolvam teatro, música, esporte, para que essas crianças, no contraturno da escola, que é importante botar, que esses projetos atendem as crianças no contraturno da escola, sejam atendidas, que elas não fiquem na rua, que elas não fiquem vulneráveis socialmente. E aí E aí E aí